Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao TNPFAN, fã de filmes sociais. O filme é um parceiro da Rampagem, a Destruição Total. Esse filme é de ação, ficção científica. É um filme de 2018. No alenco desse filme tem The Rock, muito conhecido pela franquia Velozes e Filiosos, de um ange The Rock. O filme é inspirado num jogo eletrônico de mesmo nome da Mid Games. O filme é inspirado num jogo eletrônico. Rampagem, Destruição Total. O filme é um parceiro da Terra quente. O filme tem um lançamento de 120 milhões. Frangasco fez esse filme de 120 milhões. O filme arrecadou 428 milhões. Com uma boa bilheteria pelo filme Rampagem, Destruição Total. O filme é um parceiro da Terra quente. O filme segue um primatologista que vê seu amigo gorila sofrer mutações que deixam gigantesco. É um primata que atualmente acaba causando caos junto de um lobo e de um cocodilho igualmente mutantes cenotes. O nome original do filme em inglês é Rampagem. O nome original em inglês do filme. O filme é baseado nos videogames. Tchau. 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 Tchau.